Onde seus vistos? Hoje nem dá mais raça porque tá treinado e de cara fechada para os piques Que já falou mal e desejou sua morte, ele seguiu em frente e nem deu milho E hoje é capa da forma, os ascortes virou inspiração da favela De vários menor que se encontra no bronco, cego olhando o turno com a galera Pode deixar com ele, ele que puxa o bonde, na avenida é só grau suicida A placa tampada, a porrada não pegar, que é muita loucura, adrenalina Não tem como sua filha não se apaixonar, mandou um grau de lado sem uma mão Deixou no corte, descendo a ladeira, no final do morro deu um raspão Deixou moer a porrada, beita, a, a, a Só do foguete na mão do menor que ele